Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre golpes da quarentena. A gente vai conversar com um especialista para nos ensinar a como se prevenir contra os perigos da internet. E o nosso especialista de hoje, então, é o Cláudio Marcelini, especialista em transformação digital e inclusão digital. Tudo bem, Cláudio? Seja muito bem-vindo ao ND. Como é que vai? Muito bem, obrigado. Primeiramente, um prazer para mim estar novamente aqui com vocês da TVB, Roberta, os telespectadores. E satisfação muito grande. Fazia tempo, né, Cláudio? Bastante tempo. Exatamente. A primeira vez já faz mais de 10 anos que a gente vem formando o telespectador. Eu não sei se vocês acompanham, mas a gente acompanha daqui. Eu fui olhar a primeira vez faz mais de 10 anos que a gente começou a tratar esses assuntos de inclusão digital, transformação digital, perícia digital, levando o que tem de melhor aí para o seu telespectador. Isso aí, Cláudio. E hoje a gente vai falar, então, sobre os golpes da quarentena. Esse é um momento em que as pessoas, os criativos do mal, a gente pode falar assim, né, têm aplicado inúmeros golpes nas pessoas. Então, eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho quais são os principais golpes, como se precaver de cada um deles. Eu acho que é uma informação muito importante para o nosso telespectador. Então, vamos começar, Cláudio. Quais são os principais golpes, os golpes do momento, golpes Covid-19? Bom, Roberto, você que é uma pessoa antenada, você está acompanhando que realmente o país tem sido uma capital mundial, infelizmente, dos golpes virtuais, que crescem a todo dia. E além de crescer, eles têm crescido no formato cada vez mais profissional. Eu, inclusive, conversava com você um pouco antes da entrevista e mencionei que eu mesmo quase caí, com a experiência que eu tenho aí de pouco mais de 20 anos no campo, eu mesmo já quase caí em golpes digitais, justamente pelo grau de profissionalização. Vou te dar um exemplo de um que me chamou muito a atenção. Eu precisei baixar um aplicativo do banco, do qual eu sou correntista. E quando eu fui baixar esse aplicativo, entrei numa loja oficial, você tem vários sites onde você pode baixar esse aplicativo, eu escolhi um que eu já conhecia. E quando eu fui baixar esse aplicativo, se eu não me atentasse ao rodapé, onde havia uma informação diferente da que o banco que eu uso tem, eu teria caído num golpe. Porque aquele aplicativo, muito bem elaborado, na verdade, era uma armadilha, onde eu estaria colocando os meus dados, eu ou qualquer pessoa, e do outro lado, essas informações estariam sendo coletadas, para que o criminoso pudesse usar isso em benefício próprio depois. Me chamou muita atenção o grau de profissionalismo. Esse é, por exemplo, um de muitos que tem acontecido por aí. Agora, você mencionou, Claudio, que seria um site de banco, um aplicativo, geralmente tem aquele cadeado em cima que fala que o site é seguro. Nesse caso, não tinha o cadeado ou tinha? Então, na verdade, o que acontece? Quando o criminoso desenvolve essa página, esse site, esse aplicativo, ele consegue criar uma imagem fake daquele cadeado. Então, uma coisa é você ter o certificado digital, você vai ver lá em cima, no nome do site, um exemplo, www.instituiçãofinanceira.com.br. Se você olhar antes do nome do site, vai aparecer http 2.s. Quando tem o szinho depois do p, https, isso significa que é um site seguro. Mas muita gente não se atenta a esse detalhe de uma letra. Olha só no rodapé e vê aquele certificado, aquele suposto certificado, que se traduz na imagem de um cadeado. Então, o que eu quero te dizer é que nem sempre aquilo que você vê, de fato, se traduz numa informação segura. No passado, a gente está falando dos golpes atuais, mas existem golpes do passado que ainda estão em alta? Por exemplo, um que eu recebo sempre. Cláudio, acabamos de ver a sua esposa, com um nome qualquer, com o João, passeando na praia. Clique e veja as fotos. Aí, para o indivíduo que está desatento e que deixa a emoção à flor da pele, vai falar, ué, como é que sabe que meu nome é Cláudio? João? Nossa, eu acho que a minha esposa conhece o João. Ele vai lá, abre o e-mail, baixa aquela informação, que, na verdade, é uma técnica de pitching, onde o indivíduo vai subtrair as informações através daquele download que você acabou de fazer. Então, na verdade, o que eu quero demonstrar é o seguinte, do mais simples ao mais sofisticado, todo cuidado é pouco. Qual é a recomendação que eu dou? É estar atento e só clicar em informações que você tenha 100% de certeza, da origem. Como é que você faz para saber a origem? Quando você pega ali a setinha do seu mouse, e antes de clicar, só coloca em cima do e-mail ou do arquivo que estão tentando lhe enviar. Se aparecer um código, um nome muito extenso, completamente diferente daquele que você está habituado, automaticamente você vai deduzir que aquilo é um vírus. Por exemplo, um arquivo de uma instituição financeira, geralmente ele tem o nome da instituição financeira, instituiçãofinanceira.com.br barra download software, por exemplo. Quando é um download que provém de um criminoso, ao colocar o mouse em cima daquela informação, daquele arquivo, vai aparecer uma outra mensagem. Mas muita gente não tem esse cuidado. Então são pequenos detalhes que podem fazer a diferença. A melhor recomendação é não clicar na informação que você não conhece. Eu, por exemplo, deleto todas. Olha, você recebeu uma notificação da Receita Federal. Deleto. A Receita Federal não manda informações por e-mail. A gente escuta isso na televisão sempre. Enfim, coisas do gênero. Agora, se a pessoa acabou clicando, infelizmente aconteceu, tem como ela travar esse processo ou já era? O que fazer depois que se caiu nesse golpe, por exemplo? Olha, o ideal é você ter sempre um antivírus, um bom antivírus, passar um antivírus, em seguida formatar o seu computador. Eu sempre recomendo que quando isso acontece no celular, algumas pessoas até dizem que é uma medida mais extrema. eu inutilizo o celular. Eu vou dar um exemplo de um outro caso que aconteceu comigo envolvendo um portal de classificados. Esse, inclusive, é um tema que está em alta, está na cartilha da polícia, se eu não me engano, esse tipo de golpe, onde você faz um cadastro numa conhecida plataforma de classificados. Eu precisava vender um produto que eu não usava mais e essa plataforma tem uma boa saída para esse tipo de venda. Fiz o anúncio do produto e ela me deu a opção de fazer anúncio pago e gratuito. No primeiro momento, eu fiz um anúncio gratuito. Assim que o anúncio foi ao ar, eu recebi uma informação no meu telefone. Olha, o seu anúncio entrou no ar, você não quer melhorar essa oferta, estamos com uma proporção. Eu recebi uma suposta promoção daquela plataforma, por SMS. Deixei rolar, não cliquei em nada, em seguida eu recebi uma ligação. E do outro lado da linha, uma pessoa se identificava como um vendedor daquela plataforma, eu deixei a conversa fluir, por sinal, um indivíduo muito bem preparado, profissional. Mas o que me chamou a atenção é que a sede dessa plataforma fica no Rio de Janeiro e o DDD não era do Rio de Janeiro. E quando eu questionei sobre o fato de ser um DDD de outro estado e ser um número de celular, ele ficou muito nervoso e acabou desligando o celular. Imediatamente, embora eu não tivesse baixado nenhum arquivo, eu passei um antivírus no meu telefone, passei um cleaner, desliguei o aparelho e voltei a utilizá-lo normalmente. Se eu tivesse baixado algum arquivo, eu particularmente, eu deixaria de usar o aparelho. Eu teria receio de usar o aparelho novamente e realizaria um boletim de ocorrência que é a melhor coisa a fazer. Você tem hoje canais digitais, onde você pode realizar um boletim de ocorrência pela própria internet, a fim de preservar os seus direitos. Amanhã ou depois, alguém usa os seus dados para cometer um crime, para fazer um empréstimo, você pode estar protegido. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre os cuidados com os golpes na quarentena. Se você já vendeu um carro, você sabe que até hoje dava trabalho. Tinha que ir em várias lojas, ficar recebendo ligações de estranhos ou então era preciso gastar com anúncios, ficar respondendo mensagens e ainda podia demorar um tempão. A Carlance veio para acabar com tudo isso. Você cadastra o seu carro no www.carlance.com.br e sem sair de casa nem gastar um real, começa a receber propostas de todo o Brasil. Como ninguém pensou nisso antes? Na Carlance você anuncia grátis e em até 72 horas passa a receber ofertas de revendedores de todo o país e você decide se aceita ou não a maior oferta sem sair do sofá, sem ter trabalho nenhum. Só depois, se a venda se concretizar, você precisa levar seu veículo até a sede da Carlance na rua Visconde de Embaré 230, no edifício Wave Office em Santos para finalizar o negócio, receber o valor acertado e pagar a taxa de R$ 250,00 da Carlance. Fala a verdade, anunciar na Carlance é ou não é um ótimo negócio? carlance.com.br Experimente uma nova forma de vender o seu carro. O ND está de volta, nosso assunto de hoje, golpes da quarentena. E sobre esse assunto a gente está conversando aqui com o Claudio Marcelini, especialista em transformação digital e inclusão digital. Claudio, a gente sabe que um dos golpes mais comuns desses últimos dias está relacionado ao WhatsApp. Acaba tendo, de repente se põe uma mensagem no SMS, pede para a pessoa clicar lá, confirmar algum código, ela recebe uma ligação, enfim, como é que funciona esse golpe? O que a gente pode fazer então para evitá-lo? Bom, o WhatsApp, na verdade, ele tem recebido uma grande quantidade de crimes virtuais porque ele se transformou na mais nova ferramenta de interação entre as pessoas. Isso a gente via acontecer muito nos e-mails. No passado você recebia esses golpes mais por e-mail, hoje o celular da gente, onde a gente carrega todas as informações, passou a ser uma ferramenta de trabalho, de estudo e de comunicação. E através do WhatsApp, a partir do momento que esse criminoso estabelece um contato com aquele que ele quer, subita aí os dados, é aí que está o pulo do gato. Ou seja, você não pode deixar o criminoso estabelecer o contato com você. O que significa isso? O criminoso não consegue invadir aleatoriamente o seu WhatsApp ou tampouco ele entrou no seu WhatsApp, a não ser que seja, claro, um case pessoal. Mas na maioria dos casos, eles pegam vários números. Esses criminosos, através desses números, eles enviam uma série de mensagens. E através dessas mensagens, eles precisam estabelecer uma porta de comunicação. Ou seja, se o usuário que está do outro lado não estiver atento e clicar naquela mensagem e abrir essa porta de comunicação, como é que ele abre essa porta de comunicação? Ele clica num arquivo, por exemplo. O criminoso, do outro lado, ele precisa estabelecer uma comunicação com o usuário. Se ele não conseguir estabelecer, automaticamente o crime não vai seguir adiante. Então, a minha recomendação é receber o contato de alguém que você não conhece, não precisa nem ter um arquivo ali. Deleta. Eu, por exemplo, no meu WhatsApp, eu só entro em contato e só estabeleço um contato com pessoas que estão na minha agenda ou com pessoas que não estão na minha agenda e que eu conheço. Porque a partir do momento que você estabelecer essa comunicação, seja baixando um arquivo ou mesmo, tem um outro golpe muito comum do sequestro, que também me parece que está na cartilha da PM, eu já recebi essas ligações também. Isso é o mais comum, eu acho, né? Muito comum. Uma minha esposa tem filha, eu tenho filha. Então, ela já recebeu ligação de manhã, de tarde, de noite, chamada pelo WhatsApp, eu também, onde um indivíduo, em alguns casos, até imita a voz de uma criança dizendo que está com a criança e que precisa de dinheiro. Então, esse tipo de contato, a não ser que você realmente não tenha o cuidado de prestar atenção e for uma pessoa que deixe se levar pelas emoções, não tem chance do crime prosseguir. O problema é quando você recebe uma mensagem pelo WhatsApp e baixa algum arquivo. Porque aí você estabeleceu uma porta de contato com um criminoso que, por sua vez, através desse elo de comunicação, pode baixar os seus arquivos. Então, um amigo meu recentemente, a esposa dele, recebeu uma mensagem de um terceiro, e como é uma pessoa que presta serviço, atende bastante gente, inclusive pessoas que ela não conhece, ela depende do aparelho para trabalhar, ela clicou naquele arquivo e o criminoso do outro lado baixou toda a agenda dela. O que esse criminoso fez? Começou a entrar em contato com as pessoas da agenda dela como se fosse ela, utilizou, inclusive, a foto dela. E, a partir daí, começou a fazer solicitação financeira, financeiras para essas pessoas. E algumas dessas pessoas, infelizmente, caíram. Porque, imagina você, você tem o seu WhatsApp. Nesse momento, você baixou um arquivo que estabeleceu aí um contato com o seu celular. De repente, o criminoso viu a foto do seu marido. E aí, esse criminoso, com a foto do seu marido, clonou um telefone usando um espelho, que seria o telefone do seu marido, mas não é, entrou em contato com você e disse, Roberto, olha, eu estou aqui na estrada, você pode me mandar 200 reais? Você vê um número que, supostamente, é do seu marido. Com a foto do seu marido, há uma grande chance de você enviar o dinheiro. Por isso que eu sempre digo, liga para a pessoa, confere-se a pessoa mesmo, ou então nem atenda. Porque, a partir do momento que você estabelece essa porta de contato, você acaba se tornando um refém do criminoso. A gente tem como estabelecer, Cláudio, o perfil das vítimas? A gente falava muito, em uma época, que o perfil era pessoal da terceira idade, que é fácil de cair, mas hoje parece que está todo mundo virando vítima desses golpes da quarentena. Olha, Roberto, infelizmente, está muito difícil a gente determinar um perfil especificamente das vítimas, como também dos criminosos. Antes, pelo menos a minha geração, que era uma geração que começou no analógico, a gente recebia orientação, olha, não vá por aquele caminho que é perigoso, olha, naquela rua pode ter assalto. Hoje, às vezes, o criminoso pode estar do seu lado, pode ser um vizinho, pode ser alguém que mora na casa do lado, pode ser alguém que trabalhe com você. A gente não sabe, infelizmente, é a realidade. E, por conta disso, e também pelo profissionalismo que o crime brasileiro atingiu, hoje, qualquer um é refém. Eu mesmo, assim, por muita sorte, não caí, trabalho, como disse a você, trabalho com isso há mais de 20 anos. Eu, por muita sorte, não caí num golpe de um aplicativo, que, para mim, comprando, baixando aquele aplicativo, através de uma loja credenciada, que eu conheço, e, na medida que eu baixei aquele aplicativo, se eu não me atentasse, eu teria, naturalmente, passado os meus dados para um criminoso. É realmente muito difícil você traçar um perfil da vítima e do criminoso. A gente está vendo um refinamento, né, nesses golpes aí pela internet. Agora, redes sociais, Cláudio, quais são os golpes, assim, típicos de Facebook e Instagram? Olha, pelo menos na minha visão, eu acho que Facebook e Instagram, por mais que estejam se tornando ferramentas de negócios, é importante a gente ressaltar o seguinte, os crimes, eles também cresceram, porque a movimentação financeira desses crimes hoje, ela é muito alta. Eu vi, acompanhei alguns cases, trabalhei em algumas perícias digitais, onde as cifras eram milionárias. Então, esse dinheiro, naturalmente, ele permite que o criminoso possa estar cada vez mais profissional, com ferramentas, com software, com uma estrutura cada vez mais profissional. Virou um negócio, realmente. E nas redes sociais, embora a gente veja muita gente gerando valor com aquilo, né, a gente tem hoje as celebridades digitais, gente que ganha dinheiro, muitas vezes, assim, vindo do nada, e consegue gerar algum recurso, vendendo serviços, produtos, promovendo marcas, eu vejo que ali, pelo menos na minha percepção, eu acho que o grande problema ali ainda são as fake news. Mais do que os próprios crimes virtuais, nas redes sociais ainda virou meio que um cenário de guerra. As pessoas estão preocupadas ainda, assim, em ver quem tem razão, em promover desforras, calúnias, fake news, que é um tema que também está muito em alta e não deixa de ser crime, né? Sim. Tanto promover calúnias, difamação, quanto fake news, é um crime como outro qualquer. Muita gente acha que a internet é uma terra sem lei, mas não é. Então, nas redes sociais, embora existam os crimes virtuais, como existem no WhatsApp, por exemplo, tem golpe, por exemplo, da sedução, né, que infelizmente muita gente cai, onde um perfil fake, um homem, uma mulher, bem vestido, elegante, atraente, convence uma pessoa que às vezes está passando por uma dificuldade emocional e começa a extrair recursos dessa pessoa. Isso, inclusive, é um tema muito comum de alguns anos, mas, mais uma vez, eu acho que o problema parte de quem está abrindo a porta para esse criminoso. porque do mesmo modo que no WhatsApp o criminoso depende que você baixe um aplicativo, baixe um download de alguma coisa, de algum arquivo, na rede social, se você se permitir interagir com um estranho, permitir que aquele estranho passe a conduzir aí os seus atos, a sua vida, naturalmente foi você que permitiu. Então, eu acho que todo cuidado, estudo e principalmente discernimento é importante para usar qualquer ferramenta digital. Isso aí. Vamos para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre golpes da quarentena. Não sai daí. É rapidinho. Eu volto já. O ND está de volta no nosso assunto de hoje, golpes da quarentena e sobre esse assunto. Então, a gente está conversando agora com Cláudio Marcelini, que é especialista em transformação digital e inclusão digital. Cláudio, a gente estava falando sobre as fake news e que vai ter uma intensificação gigante agora nos próximos dias, mas infelizmente por conta das campanhas eleitorais que começam daqui a pouco e eu acho que esse é o cenário propício para a questão das fake news. Você estava falando que esse também não deixa de ser um problema que a internet traz. Não são golpes, mas é um problema muito crítico, sério e é um crime trazido através da internet. esse é um momento em que a gente vai ver realmente essa intensificação das fake news, você acredita nisso? E como que vai ser feita então essa fiscalização? Olha, eu acho que é muito difícil fiscalizar. A fake news, diferente de outros crimes, ela envolve algumas questões que não dependem só de um preparo, de um treinamento do usuário, mas sim da má fé daquele que está do outro lado do computador e da falta de discernimento daquele que está lendo a notícia, aquela desinformação e muitas vezes propagando, compartilhando aquela informação negativa. Eu realmente não acredito que seja possível nesse momento criar uma fiscalização efetiva. Eu acho que sim, você pode realizar ações pontuais como a gente tem visto, eu acompanhei alguns cases onde você consegue identificar ali como se fossem quartéis, quadrilhas que se especializam em difamar uma pessoa, isso também não é muito novo. Lá fora, a gente já viu alguns casos até emblemáticos envolvendo grandes marcas que contratam agências para falar mal da marca do concorrente. A diferença é que no Brasil a gente vê isso com mais força nessas questões pessoais, que envolve o pessoal, uma pessoa, um indivíduo e naturalmente na política isso é mais intenso. Mas eu não vejo como fazer uma fiscalização, eu digo 100% do cenário, pelo menos ainda nesse momento, vai realmente do discernimento e boa fé de quem está lendo a notícia. Esse é um problema que a gente vai enfrentar para os próximos dias. A gente está no finalzinho do programa, Cláudio, eu só gostaria de abordar mais uma questão que é essa questão dos cuidados com a internet com crianças e adolescentes nesse período em que ainda estão em casa, em que as aulas ainda são remotas e que a criança e o adolescente está tendo um acesso muito maior à internet. Rapidamente, que cuidados os pais devem ter para que os filhos não caiam em golpes? Bom, numa rede doméstica você consegue colocar alguns bloqueadores, por exemplo, na minha casa nós temos duas crianças e criança acessa de tudo um pouco, por mais que o pai e a mãe acompanhem e tentem controlar, quando a criança está no quarto, naturalmente a gente não consegue saber o que eles estão fazendo, a criança é muito criativa. então existem algumas ferramentas que você consegue baixar pela internet, algumas são pagas, outras são gratuitas, outras a sua própria operadora, aquele que fornece o sinal de internet na sua casa pode oferecer, bloqueando alguns canais, por exemplo, tem empresa que bloqueia o acesso da rede social e de canais de busca, enquanto o funcionário trabalha, ele não tem acesso, por exemplo, a uma ferramenta de busca nem uma rede social, você pode fazer isso também na sua casa, delimitando os sites que os seus filhos podem ou não interagir. Aí uma dica importante então do Cláudio, Cláudio, muito obrigada pelas suas orientações, um prazer ter você de volta aqui com a gente no ND, sucesso, viu? Obrigado, o prazer é meu, sucesso a todos vocês também. Obrigada, um abraço. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê, até mais. lenda fina, um abraço, tchau, tchau.